Uiá 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 Tá com medo? Você é louco? Que medo, você tá maluco? Uma barra de bosta, credo, que medo Que tal Nutcreekir level 100? Vamos testar isso nesse vídeo e não, não vai ser o fera ruim de PvP que vai lutar contra a galera, vai ser uma quita que é muito melhor e tem 10 mil Então isso funciona melhor E eu vou começar lutando com ele Porque pra mostrar aí a diferença de um cara bom E um cara ruim É isso aí, se você é um farinha, deixa o gostei aí embaixo E compartilha com seus amigos Vídeos todos os dias, de manhã e de tarde pra vocês Aproveita aí o KTM, o curso está aí na descrição e o comentário fixado Aproveita agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha só, cara, o Nude Creek vai ser da hora Vamos começar, Maquita, nossa batalha Sem mais enrolação, certo? Quem chegou até aqui, chegou Quem conseguiu o Nude Creek, conseguiu, é nóis Vamos lá, paulada, já desviou da minha paulada Já, já desviou da minha paulada Já, desviou da minha paulada Meu Deus do céu, nossa senhora Isso, essa é a diferença Só que até, de um cara que sabe jogar Pra um cara que é noob, igual eu Agora vamos assim, filmar as batalhas da melhor maneira possível Que é o Sobon é de gravar vídeo, ó Cateia Vocês sabem disso E se você tem dicas para outros jogadores de Nude Creek Que é o novo Kaiju aqui, de Kaiju Universe Comente aí embaixo, as dicas podem ajudar bastante outros jogadores Então põe aí, editor, um ponto pro Nude Creek Vamos continuar aí, ó Cateia Hum, já ganhou Vamos aí para os outros Vamos testar Biolante Level 100 Essa daí é boa de testar, mano Essa daí é bem criativa de testar Vamos lá, Cateia Vocês sabem que eu desabilito a vida pra dar um certo Uma certa tensão aí pra galera que gosta de assistir Então vamos lá 3, 2, 1, valendo E Nude Creeker foi de vez, mano 1x1 aí, mano Para os Kaijus contra o Nude Creeker Vamos aí se posicionar para o próximo Vamos lá agora, Shingo Godzilla Vamos testar aí, ó Cateia, Shingo Godzilla contra o Nude Creeker Em 3, 2, 1, valendo Deixar a vida do Nude Creeker habilitada dessa vez Vamos lá E Nude Creeker perdeu de novo 2x1 Para os Kaijus contra o Nude Creeker Eita, nós E agora, Kaijus Vocês estão bem, hein Vocês estão indo bem contra o Nude Creeker, cara Vamos aí Até pra próxima rodada Contra outros Kaijus Bora Cheguei na parada, Nude Creeker Cheguei, agora eu vou contra você De Godzilla 2021 Quero ver Tancar o meu Godzilla 2021 Eu sei jogar com ele Eu sei o único Kaiju que eu sei jogar Então não é possível que eu perca, cara Vamos lá 3, 2, 1, valendo Mano, eu perdi com ele Eu sou muito ruim Infelizmente eu perdi com ele Nossa, eu sou muito ruim Eu sei jogar com ele Eu sou o único Kaiju que eu sei jogar Então não é possível que eu perca, cara Hum, Rodan level 6 Esse vai legal, cara Bora, bora 3, 2, 1, play Rodan, cara Eu tô trabalhando combate de senso, gente Desculpa Tá 2x2, hein Kaijus contra o Nude Creeker Vambora Olha só Ele tá usando a velha tática do Nude Creeker Joga o tamborzinho E fica lá dentro escondido Nude Creeker win 3x2 3x2 para o Nude Creeker Ele é o P, cara Ele é o P, mano Foi uma bela luta Contra o Rodan Mas Nude Creeker ganhou Mais uma Vamos continuar aí agora Aqui, Alcateia Para as últimas rodadas Vamos lá, Alcateia Todo mundo nas últimas rodadas Então vou lutar de novo Tô chegando pra última rodada Lembrando que você chegou até aqui no vídeo Não esqueça de deixar o gostei aí embaixo E compartilhar com seus amigos Tô de Cleric Muto Vamos tentar aqui, mano De Cleric Muto Vamos lá Tem um MZ ali também Vamos lá, galera Tá pronto aí, Mactão? Contra o Cleric Muto 3x2 1 Play Nossa, é muito dano, credo, mano Caraca, velho O Nude Creeker dá muito dano Bom, previsto eu ia morrer Vamos agora para a galera que vai jogar de verdade Bora lá, galera 3, 2, 1 MZ Vai pra cima Quero ver o MZ, mano Vamos lá, mano Bora lá, Alcateia Uma ótima cutscene Pra todos vocês Nude Creeker derrotado pelo Monster Zero Se eu não me engano, tá 3x3 O editor tá colocando aí na tela pra vocês, cara MZ é fortíssimo, cara Olha a vida que ele ficou, velho Cara, tava com muita vida ainda, velho Vambora, cara Bora lá Mactão chega mais RPO Meca Vai pra cima R.P.O.M.E.K.A.D.E.R.O.T.A.D.O. Vamos aí, Alcateia Cadê o... E aí, MUTO Não vai querer brigar, não, cara? Tá level pequeno aí, MUTO Vamos eu e você, MUTO Contra o NUT Vamos eu e você Vamos lá Vamos lá, NUT Chega aí, mano Chega aí Bora lutar contra esse MUTO aqui Aliás, bora lutar MUTO Contra esse NUT Quicker aí, mano 3 2 1 Valem Eita, ele ativou o buff Cuidado, MUTO Cuidado Cuidado, MUTO Nossa, não deu nem graça Que zero vídeo O MUTO lá dentro Alguma coisa Vai, MUTO Você consegue Dá nem pra ver a batalha É isso aí, Alcateia Acho que é isso O MUTO tá lá tentando brigar com ele Tomara que ele construiu alguma coisa Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Compartilhe com seus amigos Vídeos todos os dias aqui no canal Às 10h, 15h da manhã Às 15h da tarde Assiste os vídeos aí na tela pra vocês Tivemos praticamente um empate aí Dos Kajus Contra o NUT Quicker O estado tá aí na tela pra vocês Um beijão E valeu, Alcateia Esse é NUT Quicker Forte, hein? Amém Amém